A CIDADE NO BRASIL 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 Nós tendo bem certo o caminho, nós vamos levando na conversa, não tem problema. Eles não vão bater em nós e não vão atirar. Agora não pode um ir e os outros voltar. Nós temos que encarar todos nós. Não existia nem na lei e nem na prática do setor elétrico de fazer assentamento, de fazer reassentamento, de pagar as pessoas quando foram indenizadas. Então nesse processo o movimento teve a capacidade de fazer com que surgisse o processo de reassentamento das pessoas. Hoje eu tenho uma alegria, porque eu estou indo para um reassentamento que foi conseguido por nós trabalhadores. Depois que nós conquistamos o reassentamento, e até porque Mangueirinha foi o primeiro reassentamento a ser construído em forma de mutirão, em forma de cooperativismo, nós não deixamos de participar nas lutas. Só dar um grito aqui, precisamos dar uma ajuda para os companheiros lá na Costa do Rio, que nós enchíamos um ônibus, dois ônibus, e o pessoal ia contente, ia faceiro por ter conquistado o direito, que nós já estávamos com o direito de adquirir, mas com aquela vontade, aquele espírito de luta, fazer com que os outros companheiros também adquirissem os seus direitos perante as empresas ainda. Depois dessa fase construída, dos reassentamentos, é que nós começamos a discutir a fundação de uma cooperativa. E foi aí que a cooperativa começou o trabalho, tanto na produção de grãos, como na produção de leite, e como na diversificação da pequena propriedade. Não é simplesmente eu ganhei o reassentamento e pronto. Eu ganhei o reassentamento, nós vamos, a nossa família, do nosso reassentamento, continua uma luta por uma mudança desse modelo capitalista. Eu estou indo para um reassentamento, e sei que meus companheiros também estão indo, mas não existe dinheiro nenhum no mundo que pague para nós o lugarzinho onde nós nascemos, que nós moramos, e que nós criamos nossos filhos. Ali está a nossa raízes. Eu sei que nem esse reassentamento, essa construção das casas que nós vamos estar sendo reassentadas lá, não vai cobrir o sentimento que nós vamos deixar para trás. Nunca teve tão bom de conquistar as coisas como agora. Só depende de que a gente faça a nossa parte. Nós temos que entrar em campo e fazer o nosso jogo, fazer a nossa jogada. Não é uma luta só do homem, é uma luta do homem e da mulher. É uma luta conjunta, é o futuro dos nossos filhos que estão em jogo, dos nossos netos. Não desisto, que um dia eles vão olhar para trás e vão dizer foi minha mãe, foi meu pai, foi os colegas nossos, foi nossos companheiros de luta que colocaram nós aqui hoje. que não deixaram talvez nós sair do que é nosso. Onde vocês têm suas raízes, não desisto, gente. Junto a gente vence. Onde vocês têm suas raízes. Onde vocês têm suas raízes? Onde vocês têm suas raízes? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto